E aí meus amigos do canal do Bianco, tudo bem com vocês? Comigo? Você já sabe né? Tá tudo belezinha. Aqui quem tá falando é o Fábio. Eu estou aqui hoje no Graal Sem Limites, aqui na cidade de Bauru. E esse aqui é o carro da viagem de hoje, duas peças de prata, um doble deck. Ano 2013, por que eu sei que é 2013? Porque no prata os dois números do meio do prefixo representam o ano. Então esse é 2013. 2013, doble deck G7 Scania, um eixo dianteiro e dois eixos traseiros. Um carro assim, maravilhoso. Eu tô embaixo, no leito individual. Por que individual? Porque desse lado de cá, o lado do motorista, são duas poltronas. E do outro lado, é apenas uma. Porque como a poltrona é mais larga, não dá pra colocar duas e duas, entenderam? Então quando aparecer pra você a compra leito individual, você não sabe o que é, agora você já sabe. E essa é a nave. Muito bom, viu? Vou falar pra você. É o carro 71, né? E vou falar pra você, hein? Que mato, né? Aqui é a Marechal Rondon, né? E nós paramos aqui pra fazer uma pausa. Olha aí. Uma visão mais aberta aí, pra você que gosta, né? Desse tipo de conteúdo. Olha lá, ó. Graal. Sem limites aqui, na cidade de Bauru. Fica aqui as margens da Marechal Rondon. Uma foto, né? Pra recordação, não podemos esquecer. Pronto. Esse é o carro, certo? Como vocês podem ver, ele é bem bonito. Dois andares. Chegou os novos agora, do Prata, né? Só que a frente é do Buscar. Como vocês podem ver, ele é bem bonito. Esse carro é de Dracena, né? Está indo pra Dracena. E aqui é pra vocês terem uma noção dele. Aqui o coração, né? Então vocês podem ter uma noção aí. E é isso. Bem rápido pra vocês terem uma noção de como é essa nave. Já estamos quase saindo. Tá bom? Quem for viajar com esse carro aqui, que é o 71, com certeza absoluta, vocês vão gostar. Tá? É isso. Vou colocar uma pausa aqui. Já vamos sair? Já não? Tá. Vai? Tá bom. Olha aí com o motorista aqui, ó. Olha lá. 13 do ano, né? 16 é o modelo, esse é o doble deck. 13 do ano. E 71 é a sequência aí dos carros, né? Modelo Scania, ó. Que lindo. O G7. Maravilhoso, né? A escada, né? O prata entra por trás, então... Escada do piso superior. É onde eu estou aqui, ó. Piso inferior. As poltronas. É onde eu estou aqui. Pra vocês terem uma noção. Aí, ó. Os dois eixos traseiros. E essa é a máquina prateada. Eu vou descer a da Mantina. Tá? É um vídeo rápido aí, só pra vocês verem o carro, como é que é. Beleza? Eu espero que vocês gostem aí desse vídeo. Se você gostou, curte e compartilhe. E vai acompanhando aí que eu estou sempre fazendo vídeo do Prata, hein? Mais uma vez eu estou fazendo vídeo do Prata pra vocês aí. Hoje no Graal Sem Limite. É isso. Até o próximo vídeo aí. A gente se vê. Falou? Tá bom. Tchau.